E o Brasil entra em mais um estudo científico contra o coronavírus. Três dos mais respeitados hospitais do país vão testar em doentes graves o uso do plasma, que é uma parte do sangue, a parte líquida do sangue, de pessoas que já se curaram da Covid-19. Quem vai explicar pra gente ao vivo como é que vai funcionar isso é o repórter Rodrigo Viana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Adriana. Pesquisadores aqui do Hospital das Clínicas, em parceria com médicos de dois hospitais particulares de São Paulo, se uniram para testar a eficácia do plasma no tratamento de doentes do coronavírus. Nós conversamos com um professor da Universidade de São Paulo que explica por que é importante a aplicação desse plasma. O plasma, na realidade, possui anticorpos contra o vírus. E estamos vendo a quantidade desses anticorpos, chamados anticorpos neutralizantes, que vão provavelmente combater o vírus e não em si a doença. Os pesquisadores ressaltam que se trata de um estudo ainda em fase inicial. Primeiro, o plasma será retirado de doentes, de pessoas que, na verdade, já se recuperaram da Covid-19. E depois, numa outra fase, acontecem as infusões em quem ainda está sofrendo da doença, como nos explica um outro médico. Principalmente aqueles que estejam dependendo de ventilação mecânica ou que têm uma insuficiência pulmonar tão grave que, embora estejam respirando naturalmente, têm uma grande expectativa de que sejam entubados nas próximas 24 horas. Bom, se o estudo der bons resultados, essa técnica, segundo os médicos, poderia ser utilizada ainda no primeiro semestre para tratar doentes que sofrem aí com a pandemia de coronavírus. Sérgio, Adriana. Muito obrigada, Rodrigo. Tomara que dê certo. Tchau, tchau.